O que aconteceu? O que é isto? Sou... Não sei, nem sequer me lembro do meu nome Nem eu Mas estivemos na mesma festa de máscaras O teu anel está a piscar Os teus brincos também? Fizemos compras na mesma joelharia Seremos conhecidos um do outro? Será de admirar se não formos São insetos gigantes Ratos, ratos e insetos Eu estou a morrer de fome Olá, quem são vocês? Gênios como o da lâmpada? Sou só um gênio que é da lâmpada Aliás, onde é que estou? E quem és tu? O que é que esta coisa estava a fazer no meu brinco? Eu não sou uma coisa, eu sou... Eu não sei o que sou Mas sei que estou cheia de fome Oh, pobre Não coisa Oi, são todos Vamos manter a calma Perdemos a memória e não sabemos porquê Mas vamos descobrir O que será agora? Não podemos ficar aqui Concordo Íamos ajudá-los? Eu não vou ao lado nenhum Até saber o que é que cheira tão bem na camisa daquele rapaz Creio que somos seres excepcionais Diferentes deles Obrigada Vamos fugir daqui A saída está bloqueada Temos de descobrir outra saída Pressa Por aqui Ok, estamos presos no edifício Com amnésia E perseguidos por uma coisa que obviamente não tem boas intenções Para não falar nas duas estranhas criaturas que surgiram por magia Quando ficámos sem os fatos Peço desculpa, mas as criaturas estão com fome Podes dizer-me o que é que tens na camisa que cheira tão bem? Camomber? É ou não é a coisa mais bela que já se viu? Serve? Obrigada! Marinette Chama-me Marinette de Punching Muito prazer, Marinette Adrien, agreste É um prazer conhecer-te, Adrien Claro! Temos os telemóveis Genial!